E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu lembro quando eu era criança eu enchi o copo de refrigerante e ficava fingindo que era cerveja. Eu fingi até que eu tava bêbado até. E bom galera, hoje eu ia gravar um vídeo reagindo o Yalta em Portugal, que é uma série que eu faço aqui no canal direto. Porém, aconteceu uma coisa aqui muito engraçada. Cara, eu abri. Pra você entrar no Yalta de outro país, você tem que abrir o Yalta do seu país, descer a barra lá embaixo e clicar aqui nos países, certo? Mas antes disso, na hora que eu cliquei um Yalta aqui do Brasil mesmo, você pode ver muito bem que você clicando em Yalta aqui, cara, só aparece o Whindersson Nunes e Neymar. É o Whindersson Nunes fez o Neymar rir. Whindersson Nunes apertou a mão do Neymar, só tá aparecendo o Whindersson Nunes e Neymar. Então cara, eu falei, não, eu não vou aguentar. Eu preciso ver, porque pra tá os quatro primeiros vídeos em alta do país, pra ser os quatro igual, alguma coisa tem que ter nesse vídeo, velho. Alguma coisa deve ter acontecido nesse programa pra ter tanto vídeo em alta assim. E é isso então, vamos ver. Eu ia gravar outro vídeo, mas cara, eu tenho que ver daqui com vocês. Então vamos lá, eu vou assistir o primeiro aqui que tá em alta. Vamos ver, Tube News, né? A galera fica repostando o vídeo da TV, nada contra. Vamos lá então. E, gol. Eu não preciso nem falar gol, né? Tô gravando a tela. Eu... Vamos ver, cara. Tá muito estranho isso. Qualidade aí, ó. HD. Eu queria contar agora, eu vou contar o que aconteceu agora, né? Eu casei e aí eu fui pra Loura de Mel, né? E meu casamento já foi um negócio muito caro, assim, que eu não esperava. Eu ia fazer tipo um stand-upzinho. Eu não sei como é que o Fábio Júnior aguenta, eu acho que não dava. Não, foi só uma vez pra nunca mais. Olha o menino Neymar. Era tudo caro. Era flow. Eu quero um monte de flow e flow é a cor mais cara que tem no mundo. Cheio de flow pra todo lugar que era flow. Aí eu quero casar com o padre Fábio de Melo. De quem é que não quer, minha filha? Todo mundo quer. Os outros padres querem casar com ele, a galera. Ele é um cara bonitão, né? Ele é bombado, pô. Ele é crossfit. Ele toma hoste assim. Deixa eu procurar esse padre Fábio de Melo. Porque eu acho que ele é aquele padre do Caverna de Dragão, não é não? Vamos colocar aqui. Caverna. Olha lá, já aparece até a opção. Caverna do Dragão. É ele mesmo. Voltar pro vídeo. É assim que ele toma. E aí eu... E aquela coisa caripar e tal, casamos, né? No que casamos, a gente arralou de mel. Eu falei, agora vamos só descansar. Aí eu pensei, nós vamos pras Maldivas, que a galera disse que é massa. Quando eu vi o preço, eu digo, as Malditas. Não tem quem vá. Mais um que eu fui pra Aurinhos. E aí eu fui pra Fernando de Noronha, pensando que ia ser mais barato. Chegando lá, eu descobri que tem uma taxa que você paga por dia que você fica lá. Então era 300 reais por dia, por pessoa. Nossa. Eu passei sete dias. Eu falei, amor, a arrombada que nós tomamos, só de chegar aqui. Eu dizia, bom dia, povo. 15 reais. Eu digo, ave maria. Deus me livre. Não, não, não. Fiquei com medo. Aí eu fui fazer um mergulho, né? Com a minha mulher. Que eu falei, pô, tamo de lua de mel, tal. Um negócio diferente. Eu vou ficar fazendo as coisas que a gente faz sempre. Jantar, essas coisas. Aí eu falei, vamos... Vamos fazer um mergulho. Disse, vamos. Só que eu tava com a mulher do lado. Aí eu falei, eu falei, não vou perguntar preço, porque ela tá do meu lado, né? Lua de mel, não é hora de ficar perguntando. Aí o cara disse, você quer o exclusivo? Só vocês dois? Eu falei, quero o exclusivo, só nós dois. E tal. Mergulhamos, pá, tal. Quando saiu, o cara disse, vamos pagar. Eu digo, vamos pagar. Quanto foi? Diz, 4 mil reais. Nossa. Eu falei, amor, tu matou alguma tartaruga lá embaixo? Aí eu assim... Eu falei, não sei. Tava tendo o Lollapalooza, o que foi? Que eu não... Eu perdi as coisas. Mano, 4 mil. Não, eu fiquei extasiado com isso. Eu fiquei, meu Deus, é tudo caro. A chuva começou a vir. Eu digo, não, não pedi chuva, não. Quem pediu, eu vou pagar. Quem pediu, eu pague. Não foi eu que pedi. Mano, o William é muito foda em stand-up, velho. Ele já veio aqui em Marília uma vez. Eu espero que ele volte aqui, porque não deu pra mim ir. Porque era 60, 70 contas, alguma coisa assim, o ingresso. Então eu espero que ele volte e que seja mais barato, porque é muito foda o stand-up dele, mano. Vamos ver, vamos continuar. E eu fiquei indignado, cara. As coisas caras. Ai, meu Deus, por que que é isso? Não, é preservação. É as tartarugas, tem que preservar as tartarugas. Eu digo, meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Tá bom, vamos conhecer esse lugar das tartarugas, então. Pra pelo menos saber o que é que eu tô pagando. Aí fui, né? Lá na praia. Peraí, peraí. Deixa eu parar aqui o vídeo. Porque o vídeo tem 10 minutos. Se eu for gravar tudo, vai ser um react de 20 minutos. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pular pra parte. O Whindersson faz Neymar mijar de rir falar sobre a noite de núpcias. Vamos ver se tem algum comentário da galera dedurando aí o minuto do vídeo, né? É, galera. Eu acho que fomos trollados. Pelo que eu tô vendo aqui nos comentários, a galera falou que o cara colocou isso no título do vídeo. Do Neymar mijou de rir com o Whindersson. Só pra ganhar view. Porque ele não chegou a mijar e nem foi tão assim. Pelos comentários, né? Eu não sei. Eu não assisti o vídeo inteiro. Cara, esse é só mais um exemplo que tá foda o Em Alta do YouTube. Tipo assim, galera. Eu não vou ser aquele maior cara que critica, tipo, esses canais que repostam o negócio da TV, tá? Eu não vou ser o cara que critica isso. Eu não tô vindo falar sobre isso. Porém, mano, o que eu tô querendo criticar com esse vídeo aqui também é o Em Alta do YouTube Brasil. Porque, mano, olha isso daqui. Juro. Tão entendendo o que eu tô querendo falar? Tem um canal, o Manual do Mundo, e o Treta News. Aqui nos 15 primeiros vídeos só. O resto é canal que reposta vídeo. Nada contra. Tá relembrando esses canais. Não fiquem bravos comigo. Nada contra vocês. Porém, eu acho que o YouTube em alta aqui, o Em Alta do YouTube, tinha que ser uma coisa mais aleatória. Mais, tipo, dividida. Pra galera ver o que tá em alta mesmo. Conhecer canais novos. Ver outros conteúdos. Não apenas uma coisa só. Tipo, quando tem jogo, eu sou fanático por futebol. Mas quando tem jogo, cara, o YouTube em alta só fica sobre futebol. Bota um, dois, três vídeos sobre futebol. Divide contra o estilo de vídeo que tá tendo em alta no momento ali. Não só sobre futebol. É igual o BBB, mano. Todo dia o YouTube em alta é cheio de bagulho do BBB. Tem gente que gosta. Eu não gosto do programa. Mas, cara, é sempre em alta, cheio de vídeos do BBB, sabe? Divide um pouco. São vídeos tudo igual. É igual esse caso aqui do Whindersson e do Neymar. São quatro vídeos praticamente iguais. Eu não assisti, mas certeza que são iguais. E os quatro em alta, mano. Em primeiro, tipo... Aqui pra baixo aparece mais canais, tá? Não vou mentir. Aqui aparece alguns outros canais. Porém, é pouco. Muito pouco pro em alta. Eu acho que esse em alta tá muito mal arrumado, organizado. Eu tenho certeza que o YouTube vê isso. É um em alta do YouTube, né? Não tem como ninguém ver que trabalha lá. E eu acho estranho, mano. Eu acho muito estranho isso. Esse vídeo, eu queria criticar isso um pouco. Porque se a gente for em alta lá em Portugal, que é o que eu faço a série aqui no canal, né? Deixa eu entrar aqui. Cadê Portugal? Você vai ver que são vídeos variados. Tem bastante música, bastante coisa diferente, ó. Tem até música do Brasil, vídeo do Brasil. Mas você pode ver que é um monte de coisa variada, cara. Olha isso. Não tem nada, tipo, só sobre uma coisa, ó. Tá entendendo? Lá sim o YouTube em alta tá organizado. Agora, se você entra no em alta do Brasil, é só isso, mano. Ó. Só isso. Então, desculpa, eu ia fazer o vídeo da série de Portugal lá. Porém, cara, eu queria trazer esse vídeo. Tô até gravando aqui na rapidez. Porque é foda. É complicado. Eu não tô em alta nunca. Nunca vou estar no em alta do YouTube também. Não me preocupo. Mas eu sei que tem muitos canais que pegam bastante view. Bastante like no início quando posto o vídeo. E que merecia estar ali e não tá. Mas é isso, galera. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou assistir inteiro, como eu disse. É mais pra criticar. Eu só queria usar isso pra criticar mesmo. E eu espero que vocês gostem. E não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais. E até o próximo vídeo. E fui. Vou tentar trazer semana que vem a série lá em alta em Portugal. Beleza? Fui.